Em todo o estado de Santa Catarina, a previsão do tempo preocupa. A chuva deve continuar, só que não com tanta intensidade. Segundo os meteorologistas, dias melhores só na primeira quinzena de dezembro. Uma outra preocupação é em relação à falta de energia elétrica em algumas cidades catarinenses, que prejudica a comunicação entre a defesa civil e também as vítimas de alagamentos. Mas esse problema está sendo solucionado graças a um aparelho bem antigo, os rádio Amadores. É o que você acompanha agora na reportagem de Guilherme Menezes. De Florianópolis, esse rádio Amador ajuda quem está no interior de Santa Catarina, no meio da tragédia. Então vai ter períodos aí de chuva com sol alternando. E essa é a informação do tempo aí. A gente está fazendo esse trabalho aí de divulgação das notícias, localização. Estamos montando estações de rádio nos locais aí onde não tem acesso, onde falta luz, onde não tem possibilidade de qualquer tipo de comunicação. As mensagens chegam a todo o país. Este operador, por exemplo, fala de Brasília. Me reporta aí como é que está o pessoal aí de Santa Catarina com essa chuva e o trabalho de vocês, rádio Amador, junto à defesa civil e à Cruz Vermelha. Como ele, mais de 1.600 rádio Amadores fazem parte da Renner, a rede de emergência, montada justamente para casos assim. Desta vez, a operação se concentra na região sul. Todo o estado de Santa Catarina e rádio Amadores do Rio Grande do Sul estão participando com a Renner no controle de todas as ações e as informações. Dona Terezinha e seu Walter também participam da rede. São rádio Amadores há mais de 30 anos. Eles aderiram à internet, mas acham o rádio mais confiável, apesar do preço. Os equipamentos da dona Terezinha e do seu Walter têm cerca de 13 anos de uso, mas estão em bom estado porque são de excelente qualidade e têm boa manutenção. Um equipamento como esse, novinho, zero quilômetro, sai aí na faixa de 4 mil dólares, 8 mil e poucos reais. Já para quem está começando, o equipamento básico sai aí por 2 mil reais. Dona Terezinha diz que vale quanto custa. Além de ajudar muita gente, ela se diverte. Já fez amigos em todos os continentes. Isso propicia você falar do seu país. Mas não vai falar política, mas falar das maravilhas que nós temos aqui. Não vai falar política, mas não vai falar política, mas não vai falar política. Mas você acha que há uma coisa aí que também está nesse sentido. Obrigado.